Hoje nós falaremos de... E o Oscar vai para... PEDER O ASSESSIRA! SÉRIO? E eu sou policialzinho que tem muito a ver com o filme do começo ao fim O policial principal explica o filme de certa forma Olha, depois de tantos filmes malditos ASSISTIMOS UM QUE TEM NUDES E TEM MORTE! O mais legal é que ele já começa dizendo uma coisa Me empresta 200 reais Que filmes não tem razão para acontecer Que as coisas não tem razão para acontecer Então ele já justifica que o que você vai assistir É uma grande bosta sem nenhum sentido Já viu, né? Vamos tentar explicar a loucura Tá bom O filme começa Muitas pessoas estão com binóculos Assistindo como se fosse o filme ao vivo num deserto E aí começa a ficar até de certa forma interessante Que o pessoal tá assistindo, que você tá assistindo Se você não sabe se aquilo ali é como se você fosse o público Entendeu? Aí já fica meio intrigado É como se aquela galera fosse você É! E todo mundo fica pensando o que que tá acontecendo Resumindo Do além, um pneu cria a vida Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Passa, você manda uma garrafa Explode a garrafa Mas... Hum... Tem que ver que o brilhante tá começando a curtir a destruição Então ele olha para o coelho e faz o quê? Sem razão para viver Ele sem razão tem poderes cinéticos TEM... Não, não, incrível Além do pneu ter vindo agora Ele é o professor Xavier Ele mata as pessoas com uma telecinese Na sequência ele já vê um corpo e... Tlau! Tudo vai para a rua Ele tava já perseguindo uma garotinha aqui do nada também Para variar se ela zel Ele passou perto dele e ele ficou gamado Ele fez o carro dela desligar E aí por isso que ele é atropelado, Rodrigo Isso aí é amor também Tem amor Nesse filme Aí ele é atropelado e vai seguir o cara que atropelou ele Aí ele chega no ponto de gasolina e o cara tá lá Adivinha o que ele faz com o cara? PAM! O mais legal é que as mortes são bem feitas Então o pneu vai atrás da menina no hotelzinho Aí temos o quê? TEMOS BULDA TEM... TEMOS NUDES GRAÇA O PIRMITESTE COM GENTE PELADA A menininha vai tomar banho e o pneu só ali, ó Quase temos o que o pneu sempre pediu nos outros irmãos que colocam filmes Tetas, quase Não teve teta, mas teve raba Passa isso, ela vai embora O pneu fica no quarto de hotel que ele entrou, alugou, não sei como Vendo TV A faxineira entra e faz o que com a faxineira? Explode a faxineira! Até esse momento ninguém sabe que aquele pneu tem vida Ele vai fazendo essas coisas e ninguém vê ele andando, ninguém repara pra ele Lógico, ele vai parar pro pneu Só quem tá com o quê? Pessoal que é o pessoal que é de binóquio desde o começo do filme Você ainda não sabe se esse pessoal é uma visão do diretor, se é o público, o que é que fica acompanhando todos os trajetos do pneu Então eles estão passando fome, eles ganham um macaco, um frango lá, um peru Eles dão um peru pra comer e todo mundo envenenado no peru Pois tem um cadeirante que tá assistindo o filme também ao vivo Que é o mais perquinho E não come o peru E fica vivo Nisso começa uma confusão Os quartas não acreditam que o pneu está vivo Mas o quarto principal que ele tá no plano de ir naquele filme diabólico É o maluco, é o maluco, é o maluco Então se ele tem que explicar pra galera que aquilo ali é tudo fake Aí vai buscar, pode atirar em mim, se ela atira nele, não acontece nada É tudo na loucura da mente do diretor E aquele povo que comeu, morreu E assim que eles morrem, era pro filme ter acabado todo mundo Que esse policial principal afasta pode parar de encenar Porque ele imagina que todo o universo ao redor dele é uma encenação Só que como um não morre, ele não pode parar o filme Mano Não tô entendendo nada Até que o cadeirante aparece e fala Eu estou vendo o filme ao vivo E o guarda fala Ferrou, vamos voltar a atuar É uma loucura Só que só o policial sabe Só o policial diz que tudo bem a encenação Todo mundo em volta não sabe do que esse policial tá falando Jesus Cristo E só que aí eles reconhecem que o pneu realmente finalmente está vivo E vão na caça ao pneu Sim Aí tem perseguição policial Os guarda rodar de pneu, o pneu para e faz o que? Mais uma cabeça pro saco E depois disso começa o mal com o seguinte Passa-se 3 dias E o pneu explode a cidade inteira Recorde de mortes em filmes stress que vimos até agora Então, depois de 3 dias matando todo mundo Ele tá lá vendo TV, vendo corrida O PD está vendo corrida Hoje não, hoje não Hoje sim E os guardas criaram um plano Já que o pneu gosta da mina Fizeram uma manequim que fica falando E a linda fica fazendo vozes Vê aqui seu babaca, me mata o pneu, vem lá E diz o cadernete que é o único É como se diz? Espectador ainda vivo? Vai lá e fala Gente, não tem sentido isso eu estou fazendo Você só excluiu o cara Ela fala Deixa de fazer nosso filme Aí o pneu tá lá A boneca explode Não mata o pneu O guarda de saco cheio Que é o Ricardo Entra com uma voz E pá E o pneu vem e sai do pedaço O pneu fala Acabou Final O pneu explode E encarna num tricicolo Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem E o cadernete fala Da hora Fui encarnando um triciclo E o triciclo olha pro cadernete E faz Pau Explode o cadernete Todo mundo morre Então o triciclo sai no rolê E vai Por onde ele passa Vai recrutando Recrutando uma gangue De pneu Pulo a Hollywood Palmas com teu braço Recado Considerações finais Olha eu vou falar uma coisa O pessoal vai ficar meio bravo com a gente Foda-se Porque a gente assiste aquelas porcarias Que eles gostam Como palhaço assassino E tudo mais lá E a gente dá nota baixa Mas esse aqui É uma loucura Tão loucura Mas Que te Incentiva a assistir Até o final do filme Pra ver se vai ter uma conclusão E no final Não tem conclusão Então é uma Ousadia Doida Por isso eu vou dar nota sim Eu vou falar uma coisa Eu gosto Quando os negros Têm criatividade Podia ser o pneu Com o espírito Batendo todo mundo Beleza Bosta É uma bosta Mas o cara faz uma história interessante É bem filmado Os atores são razoáveis Dá pra assistir numa boa O filme é bem produzido Tem uma história Completamente louca É interessante Justifica a própria loucura E eu dou nota Seque é mer Seque é mer Seque é mer Eu achei Da hora Pra cacete No quesito Trecheira Eu achei Seque é mer Muito bom Pô então Se você já gostou desse vídeo Dá like Compartilha Manda pra casa do capítulo E outra coisa Muito importante Se você quer editar É só você Esqueceu né Esqueceu né Mas se você quer fazer Filmes maravilhosos Como esse Você pode fazer O curso de edição Do irmão do biologo O link tá aqui Na descrição do vídeo E você faz Coisas maravilhosas Com certeza muito melhor Que o pneu assassino Pra finalizar Nós estamos dizendo Mesmo do nosso próximo filme Que é esse Nem fodeu Tchau Tchau, tchau.